A gente tem que buscar o simples, o arroz com feijão. As pessoas querem ir pro cinema pra se divertir, pra dar risada, entendeu? Esquecer dos problemas, botar tudo dentro de uma caixinha, tampar e só abrir essa porra de volta quando o filme terminar. O projeto de vocês é muito sofisticado, entendeu? I'm sorry, guys, mas não vai dar. Meu roteirista é meu diretor favorito! Agora isso aqui bombou! Hoje, as pessoas podem olhar pra vocês lá embaixo. Eu e seu pai estamos muito preocupados com você. Cinema pode ser o seu hobby, rapaz. Por que você não faz um concurso, povo? Vamos fazer um filme barato, então. Filho de baixo orçamento, uma alocação só pra gente meter em festival, cara. A inscrição pro Festival do Rio daqui a pouco. E o que nossos filmes tem a ver com o festival? Vamos fazer um drama. Claro que vocês podem filmar aqui. Pra fazer o irmão mais novo, o Cadu Vasconi, que ele é ator de teatro, curte a sauna de processo, laboratório. O único problema mesmo ficou com o protagonista, porque a gente não conseguiu mais ajudar ninguém a fazer o papel. O que vocês acham do Nanão Cordeiro? Eu estou morrendo. Morrendo. Me perdoa! Então a gente só tem cinco dias pra gravar tudo que falta. A gente não vai conseguir terminar o nosso filme. Esse filme vai ser foda, cara! Então vai.